A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E felicidade. Um abraço. Até o próximo. Sempre. Desculpe lá incomodá-lo. Não tenho. O senhor não me recomenda, agora já que estou na região de Laria, um bom sítio para ver o pôr do sol bem acompanhado de um livro. Pronto. É São Pedro de Moel no Farol e na Praia Deserta. Praia Deserta. É considerada Praia Deserta, porque é o lado da outra praia principal. Isto será na direção da Marinha Grande, não? É, na estrada da Marinha Grande e a seguir vai ter a São Pedro, a São Pedro que é a melhor praia, que aqui dentro da zona é a melhor praia. Então o senhor recomenda. Obrigado pela atenção. Obrigadíssimo. Não por isso. Obrigado. Muito obrigado. Até logo. Adeus. E quem se perde sempre se encontra. E depois deste dia intenso em que me perdi na cidade de Leiria, aqui estou eu, bem acompanhado por um livro e a desfrutar deste belíssimo pôr do sol. Até a próxima, amigos. Tchau. 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 Bem, amigos, empezaré proponendo-os que veais com detenimento uma parte do vídeo de Luís em Leiria para que os entreis em as referências que fazem a diferentes espaços urbanos, as direções e o uso do imperativo, muito necessário para indicar uma localização a alguém. Olá, Jaque. Como veis, hoje estamos em Leiria. Atrás de mim tem o castelo desta linda cidade. Estamos na terra do poeta Afonso Lopes Vieira e estamos na terra que inspirou Eça de Queiroz a escrever O Crime do Padre Amado. Mas infelizmente estou perdido. Hoje necessito ir à livraria Arquivo que me recomendaram para eu poder pôr-me a par da literatura desta terra. Mas já que estou aqui e próximo de mim tenho o turismo, vou pedir umas indicações. Até já! Bom, aqui infelizmente não me puderam ajudar, mas penso que ali está um quiosco e vou pedir informações. Boa tarde. Peço-lhe o que eu pedi uma ajuda. Eu ando à procura da livraria Arquivo. Estou perdido e não sei onde é. Olha, a livraria Arquivo segue sempre esta rua em frente. Esta rua aqui em frente? Sim, em frente. Sobe. A meia da subida vê o... Aliás, do lado direito vê o Centro Comissional de Andaluz. É em frente. Espaços urbanos Posto de turismo Correios Quiosque Centro comercial Teatro Cinema Livraria Biblioteca Banco Farmácia Supermercado Restaurante Estação De metro De autocarros De comboio Esquadra da polícia Jardim Parque Como veis, muitos desses espaços têm nomes muito parecidos com os que usamos em castellano. Mas é importante conhecê-los bem porque não sempre se dá o caso. Já sabeis, há sempre falsos amigos entre os dois idiomas. Veamos agora as estruturas que usamos ao indicar uma direcção. Vocabulário de direções Ir ou seguir em frente Virar na primeira, segunda, etc., à direita, à esquerda Atravessar a rua, a praça, a ponte, a praceta, o largo Subir, descer a rua Seguir até à rotunda, semáforos Apanhar a primeira, segunda, etc., saída à direita, à esquerda Estar em frente de, ao lado de, atrás de E como se havia dicho antes, também é importante conhecer, repasando, claro, porque já o temos visto, o uso do imperativo para dar referências de direções que é o nosso assunto agora. O imperativo afirmativo Virar Vira Vire Virem Poder Podes Possa Possam Seguir Segue Siga Sigam O imperativo negativo Virar Não vires Não vire Não virem Poder Não possas Não possa Não possam Seguir Não sigas Não siga Não sigam Agora que já hemos visto estes três contenidos, espacios urbanos, as direcciones e o imperativo, Por que não unir-lo todo com uns quantos exemplos? Isto é o que os propongo Orientando-se pela cidade Exemplos Siga sempre em frente até aos correios, não vires na primeira rua, vira na segunda, aí está a farmácia, atravessa a praça e o cinema está mesmo em frente. Em minha experiência como professor de português como língua extranjera vejo que sempre encontramos problemas quando Hablamos de los demonstrativos, su relación con las personas y su localización en el espacio, así que veamos un poco la relación que tienen las personas gramaticales con el espacio y los demonstrativos. Relação entre pessoa, espaço, demonstrativos Pessoa, eu, espaço, aqui, cá Demonstrativos variáveis, este, esta, estes, estas Demonstrativo invariável, isto Pessoa, tu, espaço, aí Demonstrativos variáveis, esse, essa, estes, essas Invariável, isso Pessoa, ele Espaço, ali, lá, acolá Demonstrativos variáveis, aquele, aquela, aqueles, aquelas Demonstrativo invariável, aquilo Observada agora nesta parte del vídeo, el uso que hacen nuestros interlocutores de estos elementos del discurso en portugués Sí, 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 ah, o crime do Padre Amar, que estava aqui entre as Prozas Bárbaras e a Cidade e as Cervas, tá certo, está certo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos os avistadores. Amigos, com tanto situar-se no espaço, indicar direções e falar de demonstrativos, antes de que nos hagamos um lío e não sepamos mais onde está Paula, os deixo com ela e sua invitada de hoje. Olá e bem-vindos a mais uma das nossas conversas, aqui no Falamos Português. Hoje temos conosco um grande amigo, já nos conhecemos há muitos anos, o Roberto Cabral, mas que eu vou tratar por Kikas, porque toda a gente o conhece como Kikas. Olá Kikas. Olá Paula, tudo bom? Tudo bom. Prazer de rever-te. Sim, sim. E deixo-me antes de mais dizer que estás lindíssima hoje. Ai, obrigada, obrigada. Sempre tão galante, sempre. E obrigada por teres aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. O prazer é todo meu, obviamente, e ter a oportunidade de estar aqui deixa-me muito feliz também, obviamente. Obrigada. E já não nos vimos há um tempo, não é? Há uns dias, sim, há uns dias. Há uns dias. E o que é que tu andas agora a fazer? Tu andas sempre com muitos projetos, que eu sei como tu és. Bem, a nossa vida já se cruzou em alguns momentos. A nossa vida cruzou-se na altura em que eras professora na escola onde eu estava, depois em Campo Maior, onde fui locutor de rádio durante quase oito anos. E atualmente estou a dar aulas de canto e de guitarra numa associação em Elvas, a Gota d'Arte, que já cá esteve também o José. Sim, no programa mais de ouro. Exatamente. E estou por lá, dou aulas de canto, dou aulas de guitarra, tenho aproximadamente cinquenta e poucos alunos. Para além disso, tenho a música, que é desde sempre a minha vida, vamos dizer assim. Sempre acabei por estar muito ligado, tanto na rádio à música, como desde bem cedo, com muitas bandas. Atualmente estou envolvido em oito projetos, alguns deles ligados à associação, outros são outros diferentes. Venho também tocar muito aqui a Espanha e então acaba por ser esta a minha vida. É dar música às pessoas, basicamente. Isso é ótimo, não é? É, é um pouco por aí. E onde é que fica essa associação a Gota d'Arte? Porque eu já passei por lá, mas nunca, não me lembro de ter visto. Bem, quem vai daqui de Badajoz é relativamente simples, porque seguimos a Avenida de Badajoz. Vamos subir toda aquela zona comercial. Temos o hospital do lado direito, fica precisamente do lado oposto da estrada, no lado esquerdo, na Antiga Pousada, bem por debaixo da Antiga Pousada. Ah, é na Antiga Pousada. Exatamente, é por debaixo da Antiga Pousada e o estabelecimento prisional. Sim, sim, sim. E é ali que estão as nossas instalações, mas convidamos para já toda a gente a passar por lá, porque as instalações são interessantes e o ambiente que se vive ali todos os dias é muito interessante também. Que giro. Muito giro, sim. Sim, senhora. E olha, tu nas tuas aulas, as aulas de canto, tem que ser um bocadinho complicado, não? Sim, eu sou um pouco daquela opinião que toda a gente consegue cantar. Mas depois, segundo as nossas indicações, vamos dando algumas indicações. Tens que abrir a boca desta maneira, tens que pronunciar desta maneira. É muito importante pronunciar corretamente as palavras, principalmente quando estamos a cantar. Quando estamos a falar, sempre de uma forma mais descontraída. Sim. Quando o objetivo é chegar a um público, temos que utilizar as palavras da forma correta. E então, isso é importante, desde a forma como colocamos a língua para dar a volta a um R, para abrir um M, que é com a boca fechada, tudo isso tem que ser estudado previamente, tem que ser ensaiado para que depois, no dia das atuações, possa correr da melhor maneira. Claro. E isso é um pouco também, penso, o teu papel, enquanto professora de português aqui em Espanha, ensinar a fazer isso da maneira correta, não é? Penso que, neste caso, o nosso trabalho é muito parecido, neste sentido, o meu com outro tipo de vocalizações, mas o objetivo passa por falar corretamente o português. E não é só também, eu acho que, pelo menos nas minhas aulas e tudo de certeza, que acontece o mesmo, não é só pronunciar bem, também é entoar bem, não é? Entoar bem. Portanto, a falar como a cantar, que é o que se chama interpretar uma canção, não é? Exato, até porque o cantar tem tudo um pouco, é a encenação, é a forma como abrimos a boca para as palavras serem mais abertas ou mais fechadas, e nós no português, o nosso português é riquíssimo nisso, temos palavras muito graves, temos palavras muito abertas também, e tudo isso tem que ser ensinado. Depois passa por um pouco, quer ser a voz, um pouco também como no teatro, quer ser a voz, a postura, a forma correta, como temos que estar em cima de um palco, e isso tudo vem graças, precisamente, aos anos que eu já tenho desta prática de utilizar a voz, tanto em rádio como no canto, é passar todas essas experiências para aqueles que agora também querem seguir estas caminhadas, vamos dizer assim, lançar-se na vida artística, é talvez passar um pouco essa experiência que tenho, e a rádio ajudou-me bastante também na colocação da voz, e agora é passar todas essas experiências adquiridas para aqueles que querem seguir o seu caminho dentro desta área, que seja utilizar a voz, na guitarra também, mas uma vez que falamos do português, e na guitarra os espanhóis são os mestres, obviamente, nós também temos a nossa linda guitarra portuguesa, mas no vir respeito ao cantar é muito importante o saber utilizar bem o nosso corpo, saber de onde é que a voz vem, para depois podermos pronunciar precisamente bem as palavras, não é? Sim, sim, concordo contigo também, né? E já que falamos de antoação, em qualquer língua, não é? Nós podemos dizer a mesma frase, mas se antoarmos de maneira diferente, pode ser uma ordem, uma indicação, uma sugestão, coisas diferentes, não é? Exatamente, isso fala muito também da interpretação que nós damos para as pessoas perceberem, não é? Claro. Um próprio para pode ser um sinónimo de mandares parar com um sentido de obrigatoriedade, não é? Como não, pode ser uma forma de, podemos aplicar uma, pode ser dito de uma forma mais para brincar, ah, para já com isso, não é? Sim, sim, sim. Todos têm o seu sentido e a forma de interpretar. Exatamente. E eu vou explicar essa parte aos nossos amigos, hoje não é bem fonética, é mais antoação. Ok. Ok? Vamos a dizer. Hoje vamos falar de antoação, que também é muito importante em qualquer língua, porque nós antoamos, cada língua tem uma série de coisas, padrões de antoação, e o português não é exceção, não é? E nós podemos dizer a mesma frase com antoação diferente e transmitimos uma ideia totalmente diferente. E é isso que eu vou só explicar, com uma frase. Vamos ver. Por exemplo, se eu quero expressar uma ordem, eu digo, segue em frente até ao centro comercial ou então, misture todos os ingredientes. Se for uma indicação, eu digo, segue em frente até ao centro comercial. Misture bem todos os ingredientes. Se for uma sugestão, eu já entro desta forma. Podias seguir em frente até ao centro comercial. Podes seguir em frente até ao centro comercial. Misture bem todos os ingredientes. É melhor misturar bem todos os ingredientes. Como vocês viram, a forma como se diz a mesma frase pode chegar a outra pessoa como uma ordem, como uma sugestão, como uma indicação, ou como uma instrução. Também pode ser que foi o que o Roberto fez quando nos explicou onde ficava a Associação Gota de Arte, por exemplo, quando nos deu indicações. Por isso é praticar. E, Roberto, a nível musical, pessoal, conta-nos, assim, concertos, penhas, espetáculos. São muitos. Graças a Deus são muitos. Tenho um projeto de originais, que é o Seu Origem, que já vão quase para 20 anos. Para o ano já vão fazer 20 anos. Tenho o Soulversion, que estamos a atuar muito aqui em Espanha também. Depois tenho outros projetos mais vocacionados para bares e temos um projeto também na Gota de Arte, que é os de drop, que é com alguns músicos, já com mais alguma tarimba. Se os nossos telespectadores percebem o que é tarimba, é com mais alguma capacidade de executar bem. Experiência também. Experiência. E depois temos os nossos alunos de canto, que são eles que têm o papel principal para estar à frente do projeto. Temos também um projeto muito interessante e muito português, que é os Filhos da Madrugada. É um tributo ao grande Zeca Afonso, onde interpretamos, revestimos, revisitamos um pouco a grande obra deste Poeta da Liberdade. E é um pouco por aí. Eu tenho outro projeto de música eletrónica. Tudo isto, se tenho tempo para tudo isto, não tenho, mas vou tentando ter. Vai se arranjando. E vamos tentando proporcionar bons momentos àqueles que até nós vêm para assistir aos nossos espetáculos, aos nossos concertos, às nossas atuações. É um pouco por aí, mas graças a Deus tudo está a correr sobre rodas. E esperemos que assim continue. Claro, claro, sempre vai continuar. Obrigadíssima por ter vindo aqui ao programa para praticar conosco todas as coisas que fazes, que são muitas. E desejo-te muita sorte, que não vais precisar, porque não precisas de sorte. Quando se é bom, não se precisa de sorte. Portanto, muitas felicidades. É verdade. E obrigada por ter estado aqui. Um abraço, Anipa. Puxa, quixas. Passamos agora ao Jacques. Como sempre, finalizamos nosso programa con algumas curiosidades sobre a língua portuguesa. Como estivemos falando de situarse no espaço, os propongo umas quantas expresiones relacionadas com o tema. Por exemplo, quando estemos perdidos e nos queremos consolar, diremos, quem se perde sempre se encontra. Uma expressão de animo que me lembra outra que utilizamos quando perdemos algo. Quem procura sempre alcança. Também, quando nos alegramos e animamos a buscar o que não encontramos, decimos que quem procura e acha não perdeu seu tempo. E para que veáis o programa online quando queráis, os recuerdo a página web de Canal Extremadura, canalextremadura.es. Um abraço, amigos, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto